O LinkedIn acaba de lançar uma nova aplicação que faz-nos lembrar a aplicação do Facebook. A outra aplicação do LinkedIn já era muito boa e funcionava mais pela aba lateral do lado esquerdo. Esta aqui funciona idêntico como uma rede social, como o Facebook. Portanto, eu estou na página principal, portanto, tenho aqui o feed das várias publicações, onde eu posso fazer like, posso comentar ou posso partilhar. Portanto, e aqui posso partilhar para outras redes sociais. Já agora ressalvo que existe a aplicação Pulse, em que se vê publicações feitas no blog do LinkedIn. Depois, se formos ao ícone seguinte, posso ver o meu perfil, quantas pessoas viram o meu perfil e posso também ver aqui informação relacionada com interação com os conteúdos do meu perfil também. Bem, se clicar aqui em cima do perfil, vai ter aqui a informação, também do meu próprio perfil, onde eu posso fazer aqui algumas edições, diretamente na aplicação. Se clicar aqui na roda dentada, engrenagem, tenho aqui várias configurações da conta. Se for ao ícone das mensagens, vejo aqui as mensagens, que é muito fácil aqui consultar. O LinkedIn tem se vindo a focar muito nas mensagens. Para lermos as mensagens completas, agora, quando recebemos a notificação por e-mail, temos que ir à aplicação ou ao site para ver tudo. E aqui temos as ligações. Podemos ir vendo aqui a interação na rede, as ligações, sugestões. E, na última opção, posso fazer pesquisas. Portanto, uma forma muito simplificada é esta nova forma da aplicação. Posso ir aqui a início ao compartilhar e fazer aqui uma partilha, seja para o público, para o público e o Twitter, portanto, envia para o Twitter automaticamente ou para determinadas conexões. Aqui posso partilhar um link e, no outro, posso partilhar uma foto. Portanto, tal como já era possível fazer. É em fotos. Posso partilhar fotos. Portanto, foi uma boa atualização. Gostei desta atualização. Está mais simples. A outra versão, apesar de já ser uma boa aplicação anterior, esta realmente está mais bem conseguida e mais simples. Portanto, o que eu sugiro é, abram a vossa aplicação de LinkedIn. Ela já estará atualizada, em princípio. E experimentem. Vão ver que está muito interessante. E o LinkedIn, naturalmente, é uma rede social muito importante para utilizarem com frequência na partilha de conhecimento e na construção da vossa rede. א�m... E até a próxima. Amém.